Salve, salve galera do youtube, aqui quem ta falando é o senhor Lucas e hoje nós estamos aqui para o terceiro ou quarto episódio, eu já perdi as contas, de Stick Wars. Galera, eu já to, eu acabei de terminar um vídeo, eu já vou começar outro, por eu acho que ele daqui ta insuportável, esse cara. Pra vocês verem que eu não fiz nada, não pulei nada, acabei de terminar outro vídeo, já to fazendo outro, porque eu tenho que ganhar esse cara. Tá muito difícil. Eu gastei meu minerador, ou, ou, aquele negocinho ali, aquela espada, mas eu não adianto nada. Mano, deixa eu ver como que tá. Ah, tá bom, não sei que eu preciso de mais, mais galera. Porque esse carinha aqui tá insuportável. Mano, meus mineradores estão aí, estão todo mundo indo pra lá, não sei porquê. Vamos lá, estão morrendo todos. Que descanso e paz. Ah, então vamos, então vamos, então vamos pra batalha, pro duelo, meu irmão. Toma, 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 toma. Ah, vocês tão voltando? Ah, é? Ah, é assim? É assim mesmo? Então corre, que agora o bicho vai pegar. Não, não vou clicar mais nenhum. É, vou. Vou chamar mais reforços aqui. O inimigo chama reforços. Tô nem aí, eu vou matar todo mundo. Vai, já vem, já vem, já vem. Já vem mais, pode vir, pode vir, pode vir. Para a batalha. Vamos aí. Vou colocar mais alguns arqueiros aqui. Dá cinco arqueiros. Beleza. Pelo menos eles vão conseguir atirar na torre. Isso, isso, galera. Mata. Porra, agora. Isso, foca na torre, foca na torre, foca na torre. Foca na torre, ganhamos, galera. Finalmente, consegui. Com a ajuda de vocês, ganhei 20. 20 diamantes. Vai dar para mim comer. Eu vou conseguir agora comprar aquela espada, caso eu precise. Isso, vamos, só vamos. Agora, mais dois pontos. Eu vou colocar aqui. Nossa, agora eu posso colocar na espada. Eu vou colocar a espada de ouro. Claro, né? Agora nós vai para... Não deu para me ler, mas vamos para essa cidade aí. Essa cidade, ou esse país. Não sei. Esper, espertão. Espertão, sei lá. Não vou ler para o galera, porque... Ah, não. Galera, galera, galera. Mano, esse carinha aqui é muito difícil. Pior do que aquele lá, galera. Se eu não conseguir passar daquele lá... Daqui eu vou demorar muito. E daqui o escudo dele é insuportável, insuportável. Mas eu acho que eu vou conseguir passar sim, porque acho que eu upei minha espada. Então, está mais forte o meu dano. Acho que eu vou dar uns... Antes eu estava dando 14. Acho que agora eu vou dar uns 18 ou 19. Uns 20, por aí. Quer dizer, eu acho, na minha cabeça... Eu acho que é esse tanto de dano. Mas eu acho que ele demora. Ele está falando... Ah, não. Já sei a tá esticada desse robô aí. Ele... É... Pega bastante minerador. E... Pega bastante dinheiro. E faz as coisas dele no último momento. Quando os outros estão atacando. Aí ele já... Defende. Aí quando ele vai atacar, vai vir muitas pessoas do time dele pra... Atingir a minha torre. É a tática que eu estava usando no... An... An... Vídeo anterior. Então... Hum... Tudo isso aqui de minerador, tá bom? Hum... Vou colocar vários... É... Batedores... Lutadores, quer dizer... Batedores, lutadores... Nossa, fio. Mano, já vou clicar pra batalha. Pra batalha, pra batalha. Olha lá, ó. Fio vendo. Nossa, tu é muito dano. Nossa, o pior é que ele tem escudo, mano. Escudo dele é muito chato. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Olha lá. Fio dano que ele vai dar na minha torre, ó. Quinze, mano. Quinze. Quinze. Ele tá dando mais dano do que o outro. O outro tava dando... É... Treze, doze. Então vem pro bate. Vem pro bate. Vem pro bate. Que só tapa. Só tapa. Só tapa de qualidade. Vem que vocês não é um homem. Vocês não é um homizão. Então, cadê vocês aqui agora? Batalha? Vocês não aguentam? Veio teu pai aqui. Mano, eu tô me achando muito. O fortão aqui. Mano, eu sou o fortão aqui. Olha o tanto de guerreiro que eu tenho. Mano. Esse aqui eu vou conseguir passar fácil. Mano, ó. Nove, oito arqueiros pra mim. Que tá fazendo ainda. Vai, 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 vai. Mano. O tanto de guerreiro que eu tô fazendo. Ou arqueiro não. Lutadores. Espadachinho, lutadores, batedores. Hum, sei lá. Vocês escolhem o nome aí. Lutadores ou batedores ou... Nenhum nome. Ou nenhum nome. Hum, vou colocar mais aqui. Tá. Ele disse ali pra não aguentar muito... É... Pessoas. Porque senão vai ser difícil pra mim atacar. Ô, vai ser difícil pra mim defender. Porque eu vou ir perdendo os carinhas e tudo. Aí vai demorar de novo pra eu fazer. Foi isso que eu entendi ali. Mano, eu vou fazer cinquenta. Cinquenta. Mano, vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora, galera. Mano, eu acho que tudo isso daqui, esse tanto aqui deles, eu acho que eu vou conseguir matar metade dos meus. Metade. Eu acho. Eu vou colocar alguns arqueiros aqui. Dois arqueiros. Beleza. Não. Três arqueiros. Sempre daquela... Flechada. Oxe. Ah, mano. Cinquenta. Cinquenta. Ah, mano. Já vou atacar. Já vou atacar. Ataquei. Mano, olha o tanto. Olha o tanto que eu acho que eu parado, mano. Vai. Chama reforços agora. Chama reforços. Mano, já gruda na torre. Já gruda na torre. Isso, isso, isso. Dezenove de dano. Oxe, pode chamar reforços aí, qualquer coisa. É o ganho de você. Eu pensava que ia ser mó difícil, mas foi que... Foi mó fácil. Já passei de dois níveis aqui, galera. No vídeo, já passei de dois níveis. Ó. O quê? Mentira. Eu ganhei um espertão. Espartão. Esparda, sei lá. Hum. Será que ele dá um esparda? Mete um chutão. Tá. Mano. Vou atualizar aqui. Espada de ouro. Mano, agora o personagem tá muito forte. Galera, eu vou deixar esse vídeo aqui por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like e compartilha para todos os seus amigos. Porque quando nós bater 20 inscritos, eu tô falando sério. Agora, lembra do... É... Daimon... Daimon... Sei lá. Que eu falei que 20 inscritos eu ia comprar baú lá. Mas só que tem uma bugada no meu celular. Os joguinhos que eu tenho, do nada, assim... Eu tô falando sério. Do nada buga. Aí ele desliga meu celular e volta. Aí meu jogo tá tudo desinstalado. É um bug. Mas... Não. Não é todos os jogos que estão desinstalados. Mas só que os jogos que eu baixo. Tipo assim, ó. Baixei um jogo, aí do nada desligou meu celular. Aí ele volta o joguinho que eu tenho que eu tinha baixado e vai tá lá. Instalar. É muito boa o bugada no meu celular. Mas no próximo vídeo, galera... Se vocês baterem 20 inscritos no canal até o outro sábado, eu vou comprar... Gemas. Não, não vou comprar gemas. Mas só que eu vou ficar jogando bastante, bastante, bastante. E vou comprar... O que que vocês quiseram, ó. Eu vou comprar... O que que é isso aqui? Invocar um grito ou grande. Invocar um grito ou grande. O líder de todos. Os gigantes da profundeza da terra de ninguém. O que que ele faz? Peles. O que que é peles? Não, não é normal. Então é isso, galera. Valeu, falou e a nós. Tchau.